Olha lá, ia começar a gravar, tinha um copo só aqui em cima da pia, agora já multiplicou, tem uma caneca, outro copo, colher, noutinho, tudo fora do lugar. Isso aí só mostra que a teoria que eu vou te contar hoje, que é uma pesquisa científica, tá mais do que certa. Muitas vezes as pessoas ficam aí implicando, falando que quando a gente fala, ah, guarda isso, guarda aquilo, ah, é mania, é coisa chata, é coisa pequena. Mas esse é um dos pequenos hábitos que faz com que a sua casa vire uma grande bagunça. E eu vou te mostrar tudo comprovado, quais são esses hábitos no vídeo de hoje. Trouxe até o computador aqui pra cozinha pra falar tudo direitinho, anotei várias coisas pra falar da teoria científica, mas quero falar na prática os 20 hábitos que transformam a nossa casa numa grande bagunça. A boa notícia, apesar dessa lista ser longa, é que esses hábitos são muito fáceis da gente combater. São coisas que a gente consegue organizar rapidinho e evitar que a bagunça se instale em casa. Então vamos lá entender a razão disso. A história lá do copo na pia, que eu até deixei pra gente, vai ser o nosso copo madrinha, padrinho do vídeo. Enquanto isso você me dá like, vai, tô pedindo, fazendo uma gracinha pra pedir o like, pedir o comentário. Onde que isso tudo tá baseado? Parece que é mania, parece que a gente é chata, parece que é um monte de chatice. E não é isso. É comprovado. Desde 1982, aqui ó, marquei, existe a teoria das janelas quebradas, tá? Dois criminologistas, o James Wilson e o George Kelly, desenvolveram essa teoria. E qual que é a teoria deles? Que se tem um prédio que tem uma janela quebrada, as pessoas vão achar que aquilo lá está abandonado e o prédio tende a ser depredado. Então daí vai ter mais janela quebrada, numa hora vão quebrar a telha, vão quebrar a porta e no final de um tempo o prédio vai estar inteiro acabado. Isso aí parece uma loucura, mas foi usado em muitos lugares, inclusive no metrô de São Paulo, que era uma questão de tolerância a zero. Qualquer coisa fora do lugar gera uma ideia pra ficar mais fora do lugar. O exemplo do começo do vídeo dos copos é bem claro. Tinha um copo em cima da pia. Quando vê que tinha já o copo, a segunda pessoa chegou, colocou o segundo copo, o terceiro copo. Por quê? Ah, já tá aí mesmo? Se eu for lavar o meu, eu vou ter que lavar os outros dois. Então começa a acumular e começa a gerar a bagunça. E a gente fez uma lista lá no meu Instagram, perguntei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, quais são os 20 piores hábitos pra fazer com que a bagunça cresça. E eles estão aqui agora e eu quero saber quantos acontecem aí na sua casa. Então vamos lá, vamos começar com um terrível, que é deixar o rolo de papel higiênico sem papel. Só com o cartão do rolo de papel higiênico ou às vezes em cima do porta papel higiênico. O que que acontece? Deixou em cima, vai deixando, deixa lixinho aberto, o banheiro já virou uma confusão. Então deixar o rolo de papel higiênico sem papel é um dos maus hábitos pra gerar bagunça. Segundo hábito, deixar garrafa vazia em cima da pia. É meio primo aí dos copos, né? Vai deixando e vai ficando. Vamos brincar de gritar bingo? Se tiver mais de sete coisas dessa lista de 20. O que acontece na sua casa, você comenta comigo de bingo. O meu é bingo, bingo, bingo. Jogar as cascas de banana dentro da pia. Ah, isso aí é de matar, né? Vai lá, coloca fruta, joga. O meu pai jogava palito de sorvete dentro da pia. O que mais é jogado dentro da pia? Então, porque aí a pia se transforma no lixo. Não, dá certo, não. Deixar os calçados espalhados na entrada da casa. É, com a pandemia a gente adquiriu cada vez mais esse hábito de não andar calçado em casa, não entrar com calçado sujo em casa, mas recolher que é bom não dá certo. Ou a gente tem que criar um espaço pra deixar esse calçado em hora, porque senão era uma vez. E por falar em coisa fora do lugar, esse aqui, ó, esse hábito pra mim é horroroso e acontece muito. Deixar a roupa suja em cima do cesto de lavar roupa. Não dá pra levantar e pôr dentro. Não, tem que colocar em cima da tampa. Deixar a pasta de dente aberta em cima da pia. Se a pasta fica aberta, dá pra deixar aberto o condicionador, dá pra deixar aberto o creme, dá pra deixar o algodãozinho que usou pra limpar o rosto. É isso. São essas coisas que se multiplicam, multiplicam. Tipo o gremlin que colocava água e multiplicava. Deixar os sapatos embaixo da mesa de jantar. Tá tão bonito, tá tão relaxante, tá tão gostoso comer, né? E aí? Horrível. Deixar a pia suja depois de escovar os dentes. Essa aí é de matar. Principalmente porque deixa a nossa faxina, a nossa manutenção muito pior, gente. Isso aí tem que ser hábito todo dia. Vai lá, limpa a pia. Não vou nem mostrar a pia suja aqui. Vamos mostrar a solução. Escova o dente, limpa a pia, gente. O amor de Deus. Tão simples. Não falei no começo do vídeo que não leva nem dois minutos pra resolver essas questões, esses hábitos. É uma das coisas que me mata. Pegar algo na gaveta e deixar a gaveta aberta. Ou o irmão da gaveta, o armário. Se deixa uma porta, pode deixar duas, três. É. Largar a garrafa ou o pote vazio na geladeira. Bacana, né? Geladeira e armário? Não? Não. Deixar a louça suja em cima da bancada. Aquela bancada da pia maravilhosa, cheia de coisa. O que acontece quando estaciona o primeiro prato? Vai estacionar o segundo, o terceiro, o quarto. E aí só quando vem um cidadão ou uma cidadã pra dar jeito no negócio. E aquilo que levaria menos do que dois minutos vai levar o quê? Meia hora, quer matar. E aí tem o irmão, né? Tem a continuação, tem o hábito irmão. Deixar resto de comida no ralo da pia, da cozinha. Vem mosca, fica cheiro ruim e tudo mais. Se terminou de lavar a louça, não lavou o ralo, não deixou a pia higienizada, não terminou de lavar a louça. Essa aqui é uma que me irrita muito. Cortar a pontinha da embalagem e não jogar no lixo. Acontece só aqui ou acontece aí também? Deixar a tampa do vaso sanitário aberta. Além de deixar com cheiro ruim, fica feio. Tem energias ruins. Sabia que pelo Feng Shui você tem que deixar fechado pra não ter energia ruim na sua casa. Mas não é todo mundo que acredita nisso, né? Deixar a bolsa ou a mochila na entrada da casa. E aí sai largando pelo meio do caminho e vem perguntar depois, onde é que eu deixei mesmo? Por isso que as coisas tem que ter casinha, que é o que eu falo lá no organizado. Cada coisa na sua casinha. Aí você sabe onde tá. Você consegue falar na terceira gaveta, na segunda porta de armário. Ai, ai, vai, parando no meu momento revolta. Deixar o lixo em frente à lixeira. É, é o lixo em frente do lixo. É pro lixo olhar o lixo. Acumular um monte de roupa em cima da cadeira. A famosa cadeira da bagunça. Essa é uma das coisas que a gente tem que eliminar da nossa vida. Como é que a gente faz isso? Ah, é aquela roupa que não tá suja nem limpa. Vai lá, olha aqui no card a misturinha pra refrescar a roupa. Não deixa isso acontecer. Porque uma vez jogada, vai jogando, vai jogando. E aí vira uma cadeira monstruosa. Deixar o pano de prato em cima da pia. Molhado ainda, pra depois ele ficar cheirando bem ruim. Ai, por falar em molhado, olha lá que beleza. Esquecer a toalha molhada em cima da cama. Essa pra mim é um dois em um do terror, né? Porque daí deixa a toalha cheirando mal, não seca direito. Molha o colchão, molha lençol, molha a colcha. É uma reação em cadeia da confusão. Mas tem uma amiguinha dela aqui que quer guardar a toalha embolada no banheiro. Também não adianta nada. A hora que você deixa a toalha embolada no banheiro, ela também não vai secar direito, vai ficar mofada. Aí você vai me escrever e falar assim, como é que eu tiro mancha de mofo bolor? Aí, com essa dica aqui que eu tô colocando pra você aqui do lado. E aí me conta, quantos pontos você fez nesse hábito? Já se convenceu que é super rápido de resolver a sua vida com ele? Bora lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se na Dica do Dia. Um beijo!